Praver projeta crescimento de 30% nas vendas de Natal A Praver lançou uma linha exclusiva de chocolates para a temporada de Natal trazendo 21 produtos, sendo 18 embalados e 3 a granel A produção da Praver foi inclusive otimizada e ampliada para essa época do ano com aumento de 30% na projeção de vendas em toda a linha na comparação com 2022 Segundo dados apresentados pela marca, alguns produtos como a linha de panetones já bateram a meta de vendas ainda no mês de novembro